Quando Paul Walker morreu em 2013, o mundo ficou em choque. Ele deixou a filha, Middle Walker, em uma fortuna milionária que causou indignação na sua família. E o que você ainda não sabe que foi descoberto é o que fazia parte da fortuna do ator. Olá, galera! Meu nome é Amanda Machado e antes de ir pro vídeo, eu tenho algo importante pra falar pra vocês. Uma oportunidade. Cara, eu garanto que tu só vai ganhar com isso. Curte só. É um cartão de crédito que eles estão liberando o limite muito alto pra muita gente. Eu já adquiri o meu. O meu chegou em dois ou três dias, tava na minha casa, cara. Eu baixei o aplicativo na hora, ele me mostrou o valor do limite e eu fiquei assim... Nossa, muito obrigada. Porque eu tava lutando pelos outros bancos, pedindo todo mês aumento do limite, eles não me davam. Eu baixei o aplicativo em dois minutos, já mostrou pra mim o meu limite. Cara, eu tô mais feliz ainda que todo mês eles vão reavaliar esse limite. Então, todo mês eles vão poder aumentar. Além disso, é um cartão totalmente grátis. E tu ainda pode ganhar dinheiro com ele, porque tem clube de benefícios e desconto em muitas lojas. E se tu também tá precisando aí de um empréstimo pessoal, eles estão liberando pra muita gente. Então faz o seguinte, a gente fez uma parceria com eles. Eles liberaram um link pra gente, onde eles vão dar atenção exclusiva para os nossos seguidores aqui do Mundo JC. O link tá aqui embaixo na descrição, também tá no comentário fixado, tá? Então, cara, não perde mais tempo com bancos tradicionais. O Banco Digital veio pra ajudar a gente. E, cara, eles estão dando essa oportunidade de um limite maravilhoso. Então, não perca isso. O William Walker nasceu em Glendale, no dia 12 de setembro de 1973. Foi um ator estadunidense que ganhou fama e fortuna após interpretar Brian O'Connor em Velozes e Furiosos. Ele era um ávido surfista e sempre foi apaixonado por carros, antes mesmo das filmagens de Velozes e Furiosos. E foi em uma tarde, depois de um evento de caridade organizado por Walker, que o ator entrou em um Porsche Carreira GT, conduzido pelo amigo e sócio Roger Rodas. O acidente provocou o despiste do carro em uma velocidade estimada em 130 a 150 km por hora. E a velocidade máxima na zona era de 72 km por hora. Paul deixou uma filha, Middle Walker, que na época da sua morte tinha apenas 15 anos. E hoje, a jovem lindamente segue o legado do seu pai à frente de uma fundação. Além de manter o objetivo principal da Paul Walker Foundation, Middle ainda ampliou o trabalho da instituição. Levando escolas a lugares carentes, como Gana, na África. Inclusive, a gente já fez aqui um vídeo sobre a Middle, a filha de Paul Walker. E eu vou deixar nesse card aqui em cima pra vocês, se você ainda não viu. A coleção de Paul contava com mais de 30 carros e motos. Dos mais variados anos, modelos e marcas. E vocês têm ideia do que pode ter acontecido com a coleção dele depois de ele morrer? Depois da morte de Paul, muitos rumores sobre a coleção de carros dele começaram a surgir. E uma das mais sérias, mas pouco divulgada, foi quando 24 horas após o acidente, Richard Taylor, o antigo sócio do ator, tirou 7 dos 30 carros que o astro mantinha em um galpão em Valência, na Califórnia, nos Estados Unidos. E além disso, ele levou mais 18 documentos dos modelos da coleção. O responsável pelos bens deixados pro Paul Walker, conseguiu reaver o controle de parte da coleção do ator, que foram roubados e vendidos ilegalmente pelo antigo parceiro de negócios do ator. Tem amigo que, olha, não esperou nem o corpo esfriar, tá ligado? E os termos de acordo pra recuperação desses carros não foram divulgados pelo advogado que cuida do espólio. Na época, Taylor também foi acusado de ter extortido a família dele. Ele teria feito isso, dizendo que ia devolver, se eles pagassem pra ele, alguns carros que ele ainda não tinha vendido. Entre os modelos que faziam parte da coleção e que Taylor deu sumiço, estão um Porsche 911 GT3 RS 2011, um Skyline R34 GTR branco, uma BMW M3 2008, três unidades da BMW M3 1995, uma picape GMC e um Ford Crow Vitória 2006. O Astro chegou a ter três GT3, com um deles fazendo uma pontinha em Veloz e Furioso 5, com 416 cavalos. O modelo tem motor de seis cilindros, biturbo, indo de 0 a 100 km por hora, em 3.2 segundos. Paul se apaixonou pelo Nissan Skyline GT4 R34, gravando Velozes e Furiosos, após uma importadora lhe emprestar um Skyline Blackbird por alguns meses. Em seguida, ele comprou um desse e só trocou ele pra ficar com o R34 V-Spec 2 branco, isso alguns anos depois. E o modelo vale aí cerca de 2,100 milhões de reais. Além desses carros, há outros processos dos cuidadores dos bens de Paul Walker, contra o Roger Rodas, aquele sócio que eu falei pra vocês. Nele, os representantes de Roger são acusados de esconder outros 17 carros que pertenciam a Paul Walker, entre eles um Ford Mustang 1969 e um Audi R8. Os advogados do ator pedem no processo os carros de volta ou a quantia equivalente. Em dinheiro, né, gente? Até porque, cara, com certeza esses carros já devem estar longe, então é o único jeito. Um vídeo divulgado no YouTube mostra na garagem onde ficavam os carros, todos os modelos que o Paul tinha. O Supra Branco, que aparece nas cenas finais de Mais Velozes, Mais Furiosos, era uma licença especial que o filme conseguiu com a família pra utilizar o carro do ator e prestar uma homenagem. Dos carros recuperados e outros da coleção do ator, muitos foram parar na mão de outras pessoas. E eu já vou te explicar o porquê. Walker fazia negócios com os seus carros e alguns modelos foram vendidos ou leiloados. Ele tinha um gosto por modelos da BMW. Uma das BMW M3 E30 foi vendida pelo ator uma semana antes da sua morte. O carro era oferecido somente com propulsores de 4 cilindros, câmbio manual de 5 marchas e apenas 2 portas. E ele vale cerca aí de 855 mil reais. 21 dos veículos de Walker foram leiloados nos Estados Unidos e juntaram cerca de 10 milhões de dólares para a fundação mantida por sua filha. Se liga quais carros foram leiloados e quanto foi arrecadado com cada um. Paul Walker tinha nada mais, nada menos do que 5 unidades da BMW M3 E36. Cara, não basta ter 1, 2, 5. Ele tinha essa quantidade ainda quando ele faleceu e todas elas foram arrematadas em um leilão no início de 2020. Somando aí cerca de mais de 1 milhão e meio de dólares por essas 5 unidades. Outro arremate valioso foi o Nissan 370Z por 442 mil reais. Este carro apareceu no filme Velozes e Furiosos 5, que foi estreado lá em 2011. Aquele que se passa aqui no Rio de Janeiro. O modelo foi lançado em 2009 e possui um motor aspirado V6 de 3.7 litros. Com 340 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. Um Audi S4 também foi leiloado, arrematado por cerca de 124 mil reais. E como um bom colecionador de carros de luxo, um clássico que já tá virando figurinha carimbada aqui no canal, a Ferrari Testarossa. Também fazia parte da coleção do ator, não podia faltar uma Ferrari, né? E um dos carros mais caros vendidos neste leilão foi um Ford Bronco. Um modelo da quinta e última geração, na versão Ed Bauer, de 1995. Ele foi arrematado por cerca de 308 mil reais. Um outro item obrigatório em uma coleção de carros de luxo é o luxuoso Rolls Royce. O Walker teve um Ghost, no qual gastou cerca de 11 mil dólares pra envelopar com uma pintura azul. Mas além de ter leiloado parte da coleção de carros do pai, o que será que a Meadow fez com o resto da fortuna? Meadow fechou um acordo com a Porsche. O processo milionário movido por Meadow e o avô dela foi encerrado após um acordo da família Walker e a montadora. No processo milionário movido desde 2015, a família de Walker alegava que o modelo dirigido pelo Paul Walker, o Carreira GT, tinha exatamente com essas palavras, tá? Um histórico de instabilidade e problemas de controle que impediam que seus motoristas dessem estabilidade ao veículo. E o valor acordado entre a filha de Paul Walker e a montadora não foi revelado até hoje. O Walker tinha 40 anos quando faleceu e a família ficou muito surpresa quando soube que a filha era a única herdeira do ácido. Meadow já tinha recebido integralmente a fortuna avaliada em mais de 25 milhões de dólares acumulada pelo seu pai. Assim como o montante de 10 milhões de dólares da seguradora responsável pelo evento em que o Walker morreu. E sem contar também com a mansão onde o ator morava, avaliado em 1 milhão e meio de dólares. Hoje então, amiga, eu tenho uma idade aí de 22, 23 anos e com certeza já está muito bem encaminhada na vida, né? Trabalhando numa fundação pra ajudar as pessoas, isso é muito bom. Mas nada paga, né? A ausência de uma pessoa que tu ama na tua vida. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreva no canal pra não perder nenhum novo conteúdo. Cara, e uma pergunta. Tu já ativou o sino da notificação? Porque se tu não ativou ainda, já vem aqui embaixo, já ativa. Porque assim o YouTube vai mandar todos os novos vídeos pra você. Fechou? Então é isso. Até a próxima. Tchau!